A decoração de cozinha estilo industrial é ideal para quem procura um estilo mais moderno e urbano para o seu ambiente. E ao contrário do que você possa imaginar, a decoração de cozinha estilo industrial pode ser bem fácil de fazer. Confira a seguir algumas cozinhas estilo industrial e sejam bem-vindos ao canal. A decoração de cozinha industrial é ideal para o seu ambiente. A decoração de cozinha industrial é ideal para o seu ambiente. A decoração de cozinha industrial é ideal para o seu ambiente. Tchau, tchau. E então, qual dessas cozinhas vocês mais gostaram? Coloque aqui nos comentários. Aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.